Bom dia, oitavo ano. Hoje, na aula do dia 10, do dia 5 do 10, perdão, em sala, nós realizamos a conclusão, finalizamos, né, concluímos a realização do portfólio, que foi passado na data do dia 20. O documento com os conteúdos, a Provi postou no grupo, hoje, dos alunos, então vocês podem pegar lá e realizar. Vou lembrar aqui para todos quais são os tópicos que deverão conter no portfólio de filosofia. Nós temos lá, poder e sociedade, de onde o poder emana, por poucos e para poucos, responsabilidade coletiva. Repetindo, poder e sociedade, de onde o poder emana, por poucos e para poucos, responsabilidade coletiva. Também como tópicos para a realização do portfólio, o século das luzes e das revoluções, o que foi o iluminismo, o mundo em transformação, modernização do Estado e das leis. Repetindo, o século das luzes e das revoluções, o que foi o iluminismo, o mundo em transformação, modernização do Estado e das leis. Também na aula de hoje, foi realizado a correção de filosofia, tá? A correção da nossa revisão de filosofia, também enviei no grupo o documento, tá? Da nossa revisão de filosofia. Vamos lá para a correção juntos. Primeira questão, ela diz assim, O regime político, em que há participação dos cidadãos, por meio do voto e da liberdade de expressão, ele é denominado democracia. Opção B, democracia. Questão 2 diz assim, A respeito do iluminismo, movimento filosófico que se difundiu pela Europa ao longo do século XVIII, considerou as seguintes afirmativas. Afirmativa número 1, onde diz que muitos filósofos franceses, entre eles Montesquiel, Voltare e Diderot, foram leitores, admiradores e divulgadores da filosofia política, escolhida pelos ingleses. Como John Luke, com a sua crítica ao absolutismo. Então, da questão número 2, a primeira afirmativa, ela é correta. E a segunda também, que diz assim, Quanto à organização do Estado, os filósofos iluministas não eram contra a monarquia, mas contra as ideias de poder monárquico, foram constituídos pelo direito divino, e que ele não poderia ser submetido a nenhum freio. Então, essa questão número 2 também está correta. Então, atividade 2, as afirmativas corretas, é a frase 1 e 2. Atividade 3, da revisão de filosofia. As visões de mundo, ou ideias coletivas sobre a realidade, também podem ser chamadas de ideologia. Então, essas várias ideias de mundos que são coletivas, elas podem ser denominadas de ideologias. Alternativa C, ideologias. Atividade 4, diz assim, O movimento filosófico, que ocorreu principalmente na França, no século XVIII, e que tinha por característica de acreditar que o uso da razão seria libertador para os seres humanos foi denominado o movimento iluminista. Então, a questão número 4, alternativa que está falando sobre o iluminismo, seria a alternativa D. 5, os seres humanos precisam um dos outros para viver. Por isso, formam as sociedades no quais indivíduos diferentes vivem experiências culturais e políticas em comum. Isso fez com que fossem geradas várias formas de governo. Relacione os conceitos às explicações. Aí nós temos lá, monarquia, república, absolutismo e ditadura. Democracia. Democracia representa o quê? A monarquia, a república, o absolutismo ou a ditadura? E temos a letra E, democracia. Então, as alternativas são A, monarquia, B, república, C, absolutismo, D, ditadura e E, democracia. Vocês vão relacionar nas questões abaixo. A primeira questão diz, governo estabelecido à força. Quando um governo, ele é estabelecido à força, ele é denominado o quê? Letra A, B, C, D ou E? Isso, muito bem. Letra D, ditadura. Então, você vai relacionar ali no governo estabelecido à força, a letra D, que exemplifica a ditadura. Alternativa 2. O governante tem autoridade inquestionável. Qual dessas alternativas abaixo, o governante, ele é inquestionável? A sua autoridade, ela é inquestionável. Na monarquia, na república, no absolutismo ou na democracia? Isso, muito bem. No absolutismo. No absolutismo, ele é incontestável, inquestionável. Próxima questão. O governante é um rei ou uma rainha? Que período da história que nós estudamos, que nós tivemos representantes, né? Rei ou rainhas? Isso, alternativa A, monarquia. Muito bem. Regime político em que há participação do povo. Hoje, o regime político, ele é denominado o quê? Monarquia, república, absolutismo ou democracia? Muito bem. Letra E, democracia. O regime político em que há participação do povo. E a última questão está perguntando. O governante pode ser um presidente ou primeiro-ministro? Qual desses itens acima, A, B, C, D e E, representa, né, o governante que é o presidente ou ele pode ser o primeiro-ministro? Muito bem. Chamado de república, é o que nós vivemos hoje, né? Então, essas foram as atividades feitas em sala, com os colegas. Peço que todos verifiquem aí, façam a revisão corretamente, tá? E outra coisa, verifique as apostilas de filosofia, se tem atividades incompletas. busquem as aulas no canal da escola, porque já a nossa apostila de filosofia, ela foi finalizada pelas aulas online, então peço que vocês busquem as aulas, se tiver algum capítulo, alguma atividade sem ser concluída, e finalizem as apostilas de vocês. Ok? Tenham um bom dia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.